Salve a Jurema Sagrada! Galo canta, cobra pia, quero ver quem chamou por Maria. Galo canta, cobra pia, quero ver quem chamou por Maria. O galo cantou, a cobra pioa, Jurema tremeu e Maria chegou. Galo canta, cobra pia, quero ver quem chamou por Maria. O galo cantou, a cobra pioa, Jurema tremeu e Maria chegou. Salve a Dona Maria! Espero que tenham gostado. Se aí for uma canteira que geralmente elas cantam quando chegam, ou nós cantamos para chamá-la, ou quando ela chega. E por aí vai, eu digo ela, são elas as mestras, as Marias aí, as pombagilhas, enfim. Espero que tenham gostado, que Deus e a Jurema Sagrada fiquem com todos, possam abençoar todos, e que traga aí tudo de bom, que afaste tudo que for de ruim. Um grande abraço!